Giovanni aqui da praia, hoje vamos mostrar pra você a concretagem, ou seja, como é feita a concretagem de uma das lajes do Vista Paradiso Residências. Vista Paradiso Residências é o prédio de apartamentos que está sendo construído aqui entre as paradisíacas praias da saudade e da Bacia da Vovó em Penha, Santa Catarina. Aqui em cima vai aparecer um card com outro vídeo para você conhecer esse projeto encantador com todos os seus detalhes. Bom, aqui na obra já temos três andares de garagem erguidos, o segundo subsolo, o primeiro subsolo de garagem e também o andar térreo que também são garagens. Esse andar térreo é o andar onde ficará a entrada principal do prédio que fica de frente para a rua Joaquim Antônio Simão, principal acesso das praias da Bacia da Vovó e Praia da Saudade. Essa aqui é a laje do terraço e teto do andar de garagens. Para você entender, é o andar onde ficarão todas as áreas de lazer do prédio. Na verdade, o que está sendo concretado hoje é somente a projeção do pavimento tipo, ou seja, essa parte já construída que você enxerga de cima é somente a parte dos apartamentos. Nesses dois andares aí que já estão prontos ainda serão construídas novas partes em volta, que são as ampliações dos andares de garagem e todas as áreas de lazer externas do prédio. Hoje estamos concretando aproximadamente 500 metros quadrados de uma laje que possui um pouco mais de 2 mil metros quadrados. É isso aí, as áreas de lazer do Vista Paradiso Residência chegam a somar mais de 2 mil metros quadrados de pura diversão, sossego e bons momentos para quem tiver o seu apartamento aqui e poder realmente descansar com qualidade apreciando as belas paisagens. Um dia como esse de concretagem de uma laje sempre é previamente agendado com todos os envolvidos, desde todo o pessoal aqui da obra como também com a empresa que fornece todo esse concreto aí. E assim passam o dia concretando uma laje. Vejam que enquanto algumas pessoas seguram a mangueira que despeja o concreto, outros vão passando o moto vibrador, ou seja, o vibrador de concreto, que é para não deixar nenhum espaço vazio dentro do concreto. Agora alguns números bem legais para você entender melhor o que é uma obra como essa. Somente nessa laje serão despejados em torno de 200 metros cúbicos de concreto, coisa de aproximadamente 26 caminhões cheios como esse aí. É isso aí, quase 30 caminhões de concreto como esse. E esses números são somente dessa laje da área de lazer. Como o prédio tem 30 andares, pensa só quantos caminhões de concreto já foram usados por aqui e quantos ainda serão usados. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se sim, deixa um joinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem você acha que também pode gostar dele. E claro, se inscreva aqui no nosso canal, aciona o sininho também para você ficar por dentro de todas as novidades, oportunidades e tudo o que acontece aqui pelas praias. Ah, e se quiser conhecer melhor esse prédio aqui, o Vista Paradiso Residências, que fica aqui na Bacia da Vovó, em Penha, aqui embaixo vai ter um link para você clicar e descobrir tudinho sobre ele, tudo com todos os detalhes. serão apartamentos lindos, todos com três suítes bem de frente para a praia. E o mais importante, todos com vistas definitivas para o mar. Um grande abraço e a gente se vê por aí num próximo vídeo. Ah, e não esquece, o melhor lugar para se morar é aqui na praia! E aí Legenda Adriana Zanotto